No vídeo de hoje você vai aprender mais sobre uma cultura que chegou há alguns anos no Brasil, mas já faz muito sucesso por aqui, principalmente pela beleza dos frutos. Fica comigo até o final desse vídeo e aprenda tudo sobre a pitaia. Se você ainda não conhecia o canal, eu sou Alessandra Fernandes. E se você quer conteúdo gratuito e de qualidade, chegou ao lugar certo. Esse é o Mundo Agro. Aqui tem dica, informação e curiosidade toda semana. Por isso eu te convido a se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu joinha aqui embaixo, para que mais pessoas possam conhecer e fazer parte do canal. A pitaia pertence à família das cactáceas. Isso mesmo, é um cacto. E o nome pitaia quer dizer fruta escamosa. E é por essa característica que ela também é chamada de fruta do dragão. É uma fruta exótica, nativa de uma área que se estende desde a América do Sul até o México. Mas hoje é cultivada em diversos países, principalmente na Ásia. Existem várias espécies de pitaias, mas todas elas são cactos epífitos. Cactos epífitos são aqueles que crescem sobre as árvores. Mas eles não são parasitas, eles não utilizam os nutrientes dessas árvores. Elas servem apenas como apoio. As espécies de pitaias mais conhecidas são a pitaias vermelha, de polpa branca, que inclusive é a mais presente no Brasil. A pitaias amarelas, de casca amarela e polpa branca, que é pouco produzida no Brasil, a maioria é importada da Colômbia, mas é a mais doce e saborosa. E a pitaias vermelha, que tem a casca vermelha e a polpa também é vermelha. E dentro de cada uma dessas espécies, existem muitas variedades de pitaias. A pitaiera é uma planta rústica e muito resistente, de clima tropical, por isso se desenvolve muito bem no Brasil. A temperatura ideal para o cultivo é entre 18 e 26 graus, com baixa umidade relativa do ar. Gosta de substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. E a gente não pode esquecer que se trata de um cacto, e por ser um cacto, não tolera solo encharcado. Já que é um cacto, a pitaia não possui folhas verdadeiras. É o próprio caule, que a gente chama de clardódio, que faz a fotossíntese. Por isso, é uma planta que precisa da luz direta do sol. Para quem planta em vasos, mantém o vaso em um local que recebe pelo menos algumas horas de sol por dia. Ela só frutifica onde recebe sol. Por isso, para quem possui uma pitaeira muito ramificada, é importante podar aqueles ramos que ficam sombreados, porque dificilmente esses ramos vão produzir. É uma planta perene, que produz por mais de 20 anos. Tem produtores, inclusive, que cultivam a mesma planta há mais de 30 anos. Geralmente é plantada diretamente no solo, mas também pode ser cultivada em vasos. O mais importante é que ela sempre precisa ser tutorada. Para fazer o tutoramento, o mais comum é utilizar mourão de madeira ou de concreto. Nos cultivos comerciais, principalmente, é comum no alto do morão fixar um pneu, para que quando a planta ramifique, ela forme o famoso guarda-chuva. Para quem cultiva uma ou poucas plantas em casa, também pode usar muros ou troncos de árvores onde a planta possa se agarrar. O importante é que quando o ramo principal da pitaeira chegar no topo do tutor, a gente deve cortar a ponta dele para que ele se ramifique e forme o guarda-chuva. As plantas começam a produzir fruto de 1 a 2 anos após o plantio. Da formação do botão até a florada, são aproximadamente 30 dias. E da florada até a colheita dos frutos, mais 30 dias. A floração acontece entre os meses de outubro e abril, com pico em dezembro, janeiro e fevereiro. E uma curiosidade é que as flores da pitaeira só se abrem à noite e permanecem abertas por apenas uma noite. Essa é uma característica muito importante dessa cultura porque interfere no processo de polinização. Na maioria das vezes, a polinização é feita por abelhas, mamangavas, mariposas e morcegos. Mas como a flor só permanece aberta à noite e por uma noite, na maioria das vezes, a polinização tem que ser feita manualmente. Se a sua pitaeira floresce, mas não produz, esse pode ser um dos motivos. E as flores da pitaeira são hermafroditas, ou seja, o órgão masculino e o órgão feminino estão na mesma flor. Então, na hora de fazer a polinização, fica mais fácil, porque você pode tirar o pólen das anteras e colocar no estigma da mesma flor. Ou então, com o pólen de uma única flor, você pode polinizar várias outras. Tudo isso pode ser feito de maneira bem simples, utilizando um pincel. A colheita acontece entre dezembro e maio, e o ideal é cortar a fruta junto com um pedacinho do caule, do cladódio, para que ela dure mais tempo. É fácil perceber quando os frutos estão prontos para a colheita. Eles mudam de cor e, dependendo da espécie, podem ficar avermelhados, rosados ou amarelos. Para quem ainda não tem pitaia, mas pretende plantar, o plantio pode ser feito por sementes ou por estaquia. O mais usado é por estaquia. É mais simples e a planta produz mais rapidamente. Nesse caso, a gente usa o próprio caule, o cladódio, de preferência que tenha mais de um ano de idade, ou pelo menos 20 centímetros de tamanho. Isso facilita o enraizamento. O ideal é cortar na interseção entre os cladódios e plantar imediatamente. Tem gente que corta em qualquer região da planta. Se esse for o seu caso, você fizer um corte na parte suculenta do caule, o ideal é deixar esse pedaço cortado secando, em um local seco e à sombra, até que ele cicatrize. Isso vai evitar que esse pedaço de caule apodreça. Depois disso, é só plantar no local que você preferir. E na hora do plantio, não precisa plantar muito fundo, não. Os dois dedinhos de profundidade já é o suficiente. Agora, antes de contar uma curiosidade para você, eu quero saber se você já deixou o seu joinha aqui embaixo e, claro, se já se inscreveu no canal. Porque aqui tem vídeo novo toda semana e você pode, inclusive, sugerir o tema aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber de você o que você quer ver aqui no canal. Agora, voltando para o nosso tema, existe um outro cacto de uma outra espécie que é muito confundido com a pitaia. O nome popular é Dama da Noite e tem características muito parecidas com as da pitaia. As flores são muito parecidas e também se abrem por uma noite. E o que muita gente não sabe é que essa Dama da Noite também produz um fruto. Ele é raro, porque a polinização também tem que ser feita de maneira manual. Esse fruto também lembra a pitaia. Ele não tem as escamas. É comestível, só não é tão gostoso. E eu não posso deixar de falar dos benefícios da pitaia. É uma fruta rica em antioxidantes que protege contra o câncer. Ajuda na digestão, no combate de doenças cardiovasculares e regula o intestino, porque possui muitas fibras. Regula a pressão arterial. Além disso, o consumo de pitaia ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Ela auxilia na inibição dos picos de açúcar que acontecem depois de comer alimentos com alto índice glicêmico. Por isso, ela ajuda no controle da diabetes. E também ajuda a combater a anemia e a osteoporose por ser rica em vitaminas e minerais como ferro, fósforo e vitaminas C, D e E. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa nova no vídeo de hoje e que tenha gostado. Semana que vem tem vídeo novo e eu te espero por aqui. Por isso, se inscreva no canal e até a próxima! E até a próxima!